CAPÍTULO 150 Um dia comum Com o fim desta fase, a próxima aconteceria somente em três dias. Dessa forma, os quinze aguardaram o tempo tranquilamente em suas residências. No primeiro dia Li Shang ficou em sua casa. Pela manhã ele acordou de um profundo sono, rejuvenescedor e tranquilo. Dormir era algo bom para se fazer de vez em quando. O sono é uma etapa extremamente importante e deve ser levada a sério. O corpo e a mente de um cultivador se saem muito bem utilizando o que como fonte de vida, sendo assim, alguém que cultiva pode passar dias ou semanas sem dormir, comer ou beber. Contudo, isso causa danos à consciência e torna o corpo do usuário frágil, o sistema imunológico se torna inerte, fazendo a pessoa suscetível a receber mais dano por causa de venenos e doenças, o que muitas vezes pode levar à morte. Pílulas e elixiris ajudam, mas normalmente o seu papel é acelerar o processo de cura e não curar em si, ou seja, o corpo precisa ter a capacidade de se auto-regenerar. Dormir é importante e a falta disso também traz grandes problemas à mente. Durante o sono é onde nossas ideias, memórias, sentimentos e pensamentos se reorganizam e são armazenados em seus devidos lugares, poderosos cultivadores podem fazer isso conscientemente, contudo não 100%, ou seja, com o tempo vão se acumulando danos e defeitos na mente da pessoa. Isso pode trazer grandes problemas, tornando a pessoa suscetível a receber maior dano de ataque mentais, reduzir a capacidade lógica e trazer problemas no controle de sua mente e corpo. Isso era o básico que todos deveriam compreender, o que, a energia, pílulas e elixiris são apenas complementares à própria vida. O corpo, seus ossos, sua carne, sua pele, seu cérebro, seus tendões, sua mente, sua alma, seu espírito, todo o seu ser é o ápice do que a existência tem de complexidade. Nada no mundo, nenhuma arma, nenhum círculo mágico, nenhuma habilidade marcial, não importa seu nível ou seu valor, nada supera a complexidade da própria vida. Ela pode ser melhorada obviamente, mas jamais perderá a sua essência, a vida sempre será a vida, os pensamentos, os sentimentos, a racionalidade ou qualquer outra característica que seja inerente ao conceito de vida e consciência, eles podem ser melhorados, mas jamais deixaram de ser o que eles são. Em outras palavras, a vida é a lei suprema que lege tudo e todos, nada foge dela, nada a supera, nem mesmo os tesouros mais celestiais e poderosos, os quais podem mudar o espaço-tempo, podem sequer ser comparados com a preciosidade da vida. Li Shang compreendia isso, não só ele, mas a maioria tinha consciência desse fato. Sendo assim, era preciso sempre estar atento às exigências de seu corpo, de sua natureza, de sua vida. Por esta razão que ele escolheu passar o primeiro dia descansando e deixando sua mente se acomodar com as informações que ele havia recém-adquirido. Ele calmamente sentou em posição de lótus e entrou em um modo de total falta de consciência, ele desligou completamente seus sentidos e deixou somente seu subconsciente trabalhar. Claro, ele só fez isso porque a segurança do local era louvável, além disso, Gao Yao e Seiryu estavam alertas o tempo todo em busca de qualquer anormalidade, por isso ele pôde relaxar completamente. No cérebro de Li Shang dezenas de conexões eram criadas entre seus neurônios, as informações sobre os padrões lógicos eram armazenadas e comparadas com as demais informações, o sentimento de controlar o atributo da escuridão foi consolidado e ele poderia se lembrar perfeitamente do momento em que destruiu o ataque de Li Kang só com o mover de sua mão. Após passar a manhã e a tarde inteira dessa forma ele finalmente voltou à sua mente. Se sentindo renovado, tudo parecia claro e tranquilo. Durante a noite ele ficou tentando compreender os padrões lógicos. Atualmente, ele entendeu que a existência era como um grande muro, composto de infinitos tijolos, cada um deles era um padrão específico, não existindo outro igual. No momento, Li Shang compreendeu os padrões do atributo da escuridão, raio e luz, sua compreensão sobre os padrões da energia yin-yang era pobre ainda e tinha um grande caminho pela frente. Ele tentou ver os padrões na energia dourada, mas um sentimento de entorpecimento avassalador passou por todo o seu corpo, sua visão embaçou e ele ficou extremamente enjoado e então desmaiou, só acordando na noite do segundo dia. Claramente ele ainda era muito fraco para tentar isso com a energia dourada. O mesmo ele tentou com a energia primal, o sentimento foi o mesmo que a energia dourada, mas foi um rápido enjoo, mas ele decidiu-se ater ao estudo da energia yin-yang, bem como aos três atributos que ele tinha conhecimento, também teve as cinco transformações da natureza, as quais ainda eram a maioria entre seus ataques e habilidades. No terceiro dia, a Gao Jiao convidou Li Shang e Fan Mei para um almoço em sua casa, ao chegarem lá ficaram pasmos quando viram Touning sentada em um sofá na sala, calmamente tomando seu chá. — O? O? — Olá! Fan Mei disse meio encabulada. — Olá! Li Shang disse normalmente. — Por favor sentem-se, vou trazer uma xícara de chá para vocês. — H.U. Giao. — Obrigado! Li Shang, Fan Mei. — A sala era espaçosa, no centro haviam três sofás, com vários lugares, eles eram dispostos em um formato de U, no centro havia uma mesinha de prata, muito bonita por sinal, totalmente detalha com vários desenhos de armas, rios, árvores, animais e outras figuras. — É um prazer lhe conhecer, senhorita Touning. — Li Shang. — Oh! O prazer é meu. — Li Shang não é mesmo. — E você deve ser Fan Mei. — Touning. Li Shang e Fan Mei ficaram meio surpresos, ela parecia mais receptiva que sua face transparecia. — S. — Si. — Sim. — Fan Mei. — Sim, sou eu. — Li Shang. — Entendo. — Entendo. — O patriarca Fanguan contou que encontrou com você, Touning. — Oh! — É, foi um rápido encontro, Li Shang. — Senhor Li Shang, sei que você é forte, mas eu irei com tudo se nos encontrarmos no palco central. — Touning. — Claro. — Também não vou pegar leve, Li Shang falou com um leve sorriso. — Touning balançou a cabeça em aprovação. — A desculpe a demora. — Aqui estão seus chás. — H.U. — J.O. — Obrigado. — Fan Mei e Li Shang responderam ao pegar, cada um, uma delicada xícara de chá, o aroma era realmente convidativo. Após um rápido gole Li Shang disse. — Senhorita H.U. — J.O., agradeço o convite, mas qual o motivo de nos ter chamado com tal urgência? — Bom? — Eu queria avisar vocês dois. — Não voltarei para o continente Zau, a Gaúja ao... — O quê? — Fan Mei. — Oh! Li Shang disse enquanto olhava para Touning que tomava seu chá, como se nada daquilo fosse com ela, mas ele viu um leve rubor em suas lindas bochechas brancas como a neve. — Eu decidi que ficarei por aqui com Touning. — Voo. — Voo. — Vocês já devem ter entendido, não é? A Gaúja ao disse meio encabulada, deixando Li Shang e Fan Mei novamente surpresos. Ela sempre demonstrava um olhar cheio de confiança e parecia que sua mente era bem aberta, mas no fim ela ainda era uma menina. — Está tudo bem. Entretanto isso aceita. — Já conversou com o patriarca Tian Mao e com a pessoa que acompanhava você até aqui. — Li Shang. — Eu falei com a matriarca Li Juan. — Ela entendeu a situação. — Claro eu não estou deixando minha seita, ficarei aqui um ano e então Touning e eu iremos para o continente Zao e ficaremos um ano lá. — Vamos alternar dessa forma, a Gaúja ao... — Já falei com o patriarca Tian Mao e com a senhora que me acompanhava. — H.M. — Então está tudo bem. — Rá rá rá, Li Shang. Os quatro continuaram suas conversas animadamente e Touning foi realmente surpreendente, por detrás daquele rosto calmo e tranquilo, havia uma pessoa bem animada, cheia de vida e muito entusiasmada. O almoço foi divertido e delicioso, Li Shang quase se matou comendo, ele era de um clã pobre, não estava acostumado a comer iguarias todos os dias. À tarde os quatro foram até uma praça que havia dentro da seita Fênix, após pedirem autorização eles foram lá comprar algumas coisas, Touning mostrava tudo e explicava com grande detalhe cada construção. Seu rosto transbordava de felicidade e orgulho, claramente ela era bastante feliz dentro da seita Fênix. Ao entardecer cada um se separou e foi para sua casa, eles precisavam se acomodar e focar sua mente para a próxima rodada de duelos.